A nossa equipe foram cumpridos durante a manhã de hoje quatro mandados de prisão e doze mandados de busca e apreensão. Entre os envolvidos nessa organização criminosa está o ex-prefeito da cidade de Astorga, o Arquimedes Giroudo, e aí o filho dele e a Nora. O filho é o Daniel Giroudo e a Nora dele é a Luciana Giroudo. Os dois que foram detidos também e trabalhavam como contadores em um escritório em Rolândia. O quarto envolvido nesse esquema é o Laranja, Marcelo Henrique de Almeida. Laranja porque ele assinava como proprietário das empresas que funcionavam apenas de fachada. Aí você me pergunta, Bucasa, mas como é que era todo esse esquema? Funcionava com fraudes em licitação através do Sindepar, que é o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná. Através de um escritório, eles criavam empresas falsas, falsas empresas de fachada que venciam as licitações. Contratos que, juntos, somam cerca de 5 milhões e 700 mil reais. Esse valor seria um valor que, infelizmente, acaba sobrando para o bolso de todo contribuinte, já que eram valores desviados. Além disso, os escritórios e as empresas que funcionavam de fachada eram assinadas pelo Marcelo, que, na verdade, apenas era usado como laranja. As empresas funcionam, na verdade, como propriedade desses outros envolvidos no esquema. E o Renato deu mais detalhes sobre esse caso. Vamos ouvir o promotor. O Agnès Iroldo foi o grande idealizador e o diretor executivo atualmente do Sindepar, que é um consórcio intermunicipal para massa asfáltica. E é certo que, infelizmente, ele se utilizou dessa estrutura pública para o cometimento de crimes contra a administração pública. É fato que esta investigação, ela terá várias fases, mas a primeira delas tem como fundamento algumas fraudes cometidas por empresas com irmãs, empresas estas que foram criadas pela família Iroldo para obtenção de vantagens indevidas. Eles simulam procedimentos concorrenciais, licitações públicas em que há concorrência, mas, em verdade, em essência, as empresas que participam pertencem ao grupo de fato ou de direito. Portanto, trata-se de um procedimento fraudulento em que, já anteriormente, o Ministério Público constatou nas cartas marcadas várias empresas que se mancomunam para o cometimento de crimes contra a administração pública. Obrigado. Obrigado.